Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma abertura de caixa, que não é bem abertura de caixa, são sacolas da Boticário, tá gente? Tem três, quatro sacolas aqui. Eu nem ia fazer pedido da Boticário esse mês, só que teve alguns clientes que me pediram algumas coisas, aí eu tive que ir lá. E aí eu ia pedir pelo aplicativo, só que eu resolvi ir na loja mesmo buscar, lá no espaço do revendedor aqui de São Sebastião. Aí eu fui lá e peguei alguns kits, algumas coisas eu peguei pra mim, que eu tava precisando, e algumas coisas eu peguei ao bolso, e outras é de cliente. Mas é bem pouquinha coisa mesmo, gente, só que eu queria mostrar pra vocês, até porque pra vocês verem mais ou menos como é que é os kits, né? Vai vir. Eu vou abrir, tá? A caixa dos kits, porque se eu não abrir, o cliente não vai ver como é que é, né? Porque eles vêm tudo naquela caixinha, né? Bonitinha, só que eu vou ter que abrir, porque se eu não abro, não tem como o cliente ver. E às vezes você mostra na foto do produto, do que tem no produto, não adianta, o cliente gosta de olhar e ver mesmo, né? E aí eu vou abrir, até porque também as minhas clientes são todas, a maioria são pessoas conhecidas, pouquíssimas pessoas que compram de mim assim, que é alguém que eu não conheço. Então, eu sempre faço isso, eu sempre deixo a caixinha, eu tiro o plásticozinho, tá? Dos kits. É porque eu vendo mais pra pessoas próximas mesmo. Aí, pra começar, peguei esse kit aqui, que é o kit do ameixa, eu acho que é flor de ameixa, não sei. Aí eu vou abrir, tá vendo? Ele vem nessa caixinha aqui, bem bonitinha, ó. Bem bonitinha. Aí aqui vem um nativo spa hidratante pras mãos, uma loção nutritiva e um sabonete líquido, tá? Aí eu peguei uma faquinha aqui, vou abrir ele, com muito cuidado pra não tirar, pra não estragar a caixa, vou tirar só o plásticozinho mesmo, tá? Porque se não abre, ó, como é que o cliente vai ver? A não ser que a pessoa vai lá na loja, né, do Boticário e vê. Aí sim, mas se não, não tem como. Aí, ó, tirei o plásticozinho, e assim, ó, vou tirar aqui. Opa! Ó, esse creme pras mãos não quer ficar, mas é assim, ó. O sabonete líquido, o hidratante e o creme pras mãos. É um kit bem bonito, bem completo, ele tá num preço bom, até que esses kits de das mãos estão num preço bom. Aí eu peguei só um desse daqui, ia pegar dois, só que eu resolvi pegar só um, porque vai que fica aqui, né, parado. Não sabe o que é cair. Aí eu preferi pegar só um mesmo, um de cada. Aí eu peguei esse da Indianation. Vou pegar os kits primeiro, depois eu pego os que não são kits. Esse daqui é o Cude-se Bem Boa Noite, é o kitzinho do Cude-se Bem Boa Noite, que é o Body Splash e eu acho que o hidratante. O que que vem aqui? É o hidratante e o Body Splash. Aí abre com cuidado pra não tirar, estragar a caixinha. Aí vem na caixinha assim, ó. Tá vendo? É uma caixinha como se fosse uma caixinha de perfume, gente, ó. Uma caixinha mesmo. Aí aqui dentro tem, ó. O Body Splash, Boa Noite. Lindo, né, sacou? E o hidratante. Vou botar nesse saquinho aqui, ó. Esse foi mais um. Aqui nesse tem mais alguma caixinha. Vou pegar as caixinhas, depois eu pego os outros que não são. Esse daqui é o Nativa Spa Rosé. Esse daqui eu peguei pra mim, que tem muito tempo que eu tô querendo um Body Splash do Nativa Spa Rosé. E aí eu aproveitei, não consegui pegar ele na campanha passada que tava com promoção. Não consegui. E aí eu resolvi pegar esse daqui pra mim. Porque esse Rosé aqui, gente, ele tem um cheiro muito bom e ele parece realmente perfume. Ele não parece ser um Body Splash. Eu comprei a linha de cabelo dele, da linha Nozé, e gostei do cheiro. E eu fiquei doida querendo um Body Splash, só que eu não consegui comprar. Aí eu aproveitei essa campanha pra pegar ele. Aí essa aqui, a caixinha já é diferente, ó. Ela é assim, ó. Tá vendo? Diferente essa caixinha. E as caixinhas tão muito bonitas, né, gente? Muito fácil de você comprar um kit desse daqui e dá, porque já tá pronto. Só você pegar e entregar. Coloca na sacolinha e pronto. Tá bom. E aí aqui dentro vem o Body Splash. Da linha Rosé. Tem um cheiro maravilhoso isso aqui, gente. Tem cheiro de perfume mesmo. E ele tem uma durabilidade muito boa no corpo. E vem o... Um hidratante. Também da linha. Aí eu coloco aqui. Aí esse daqui é pra mim. Gracinha essa caixa. Deixa mais alguma caixa aqui. Aí eu peguei esse daqui também. Que as clientes gostam bastante desse kitzinho aqui, ó. Que vem o... Tá na promoção ele, tá, gente? Acho que ele tá saindo por 71,80. Não sei. Sei que ele tá... 75. É... Eu vou colocar o preço dele aqui certinho. Mas ele tá num preço muito bom. Aí vem o sabonete líquido e o óleozinho. Esse sabonete aqui, ele é ótimo. Eu usei todo ele. No meu. E aí ficou só um restinho do óleo. Aí eu tô pensando se fica pra mim ou não. Mas por enquanto, enquanto eu tiver o óleo, eu não vou pedir. Não vou ficar com esse daqui pra mim. Mas até tá sem grande. Porque essa linha aqui é ótima. Maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais caixinha aqui. Aí tem esse daqui. Esse aqui é pedido de cliente. Então eu não vou abrir, tá? Ele... Eu vou colocar a foto do que vem dentro dele aqui pra vocês verem. Mas esse daqui é o kit da linha Quasar, que também tá num preço ótimo. Tá em promoção nessa linha aqui. Aí eu deixo a foto aqui pra vocês verem. Aí nesse kit aqui vem a colônia, a espuma de barbear e um gel pós-barba, tá? Masculino. Eu acho que de kit... Ah não, já tem também o kit do Liz. Ah, esse kit aqui tá ótimo. E tá num preço maravilhoso. Se eu gostasse do cheiro dele, eu ficaria com ele pra mim. Eu pegaria um kit desse pra mim, sabe? Só que eu não sou muito fã do cheiro desse perfume. Eu acho um pouco forte, um pouco doce demais. Mas tem cliente bem que adora esse perfume aqui. Tem uma mesmo que é viciada. Já até na campanha passada eu peguei um desse pra ela. E ele é lindo, ó. E vem... Esse kit aqui tá vindo... Vem o perfume e o hidratante. A louça é hidratante. Lindo, 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 lindo. Né? Eu acho que tá valendo muito a pena esse kit aqui. Tá num preço ótimo. Esse daqui eu vou deixar pra pronta entrega. E a caixinha dele também é linda. Maravilhosa. Aí você só coloca isso aqui dentro de uma sacolinha e pronto, gente. É maravilhoso. Aí eu acho que de kit foi isso. Aí deixa eu tirar a sacola daqui. Aí foi sacola, uma sacola grande. É... 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 Uma... Quatro M. Mais duas P. Mais uma P. É a revista do próximo ciclo. Que vai estar o lançamento do Lee Sublime. Fiquei tentada nele. Vou sentir o cheirinho dele. Vai que eu gosto mais do cheirinho dele do que desse, né? Acaba tá bem bonitinho. Essa sacola foi... E daí outra coisa também que tava em promoção nesse ciclo era alguns floratas. Tinha quatro floratas em promoção. Aí eu aproveitei e peguei os quatro. Um eu peguei pra mim, que é o... Flor... Não, esse aqui não é florata, tá, gente? Esse aqui também é de cliente. É o Quasar. É... Rush. É de cliente também, tá? Esse aqui. E aí dos floratas. Eu peguei o florata Lamore. 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 Ele é cítricozinho, maravilhoso. Ótimo esse perfume. Só que, né, gente? A durabilidade dele não é muito boa, não. Peraí. Dei uma pausa porque a luz tinha ficado toda escura. Mas eu tava falando. Esse perfume aqui, ele é ótimo. O cheiro dele é maravilhoso. Maravilhoso. Só que a durabilidade dele é pouca, né? Porque ele já é um perfume cítrico, né? Cítrico já tem a tendência de não durar tanto tempo na pele. E esse aqui não dura muito, não. Mas o cheiro dele é maravilhoso. Aí eu peguei esse daqui. Peguei o Simple Love. Esse aqui. Deixa eu ver se dá pra você ver. Simple Love. Também sai bastante esse daqui comigo. Porque é um floralzinho leve, cheirosinho. Combina com qualquer tipo de pessoa. Dá pra você usar a qualquer hora. Muito bom. O Florata Ceregeri Flow. Amo esse perfume. Amo, amo. Ele tem um cheirinho muito gostosinho. E também o Floris Secretas que eu peguei pra mim. Porque eu tenho um pouquinho do meu. O meu tá só um trisquinho. E aí eu resolvi pegar esse daqui pra mim, tá? Que essa embalagem dele é linda, maravilhosa. Aí eu peguei um. Esse daqui pra mim dos Florata, acho que é o melhor. Que tem a fixação melhor. O que mais, como que eu posso dizer, exala. Ele é ótimo. Acho que dos Florata, ele é o melhor em cheiro, né? Em fragrância, durabilidade, fixação. Acho que ele é o melhor em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Apesar que eu ainda não senti o novo cheiro do Florata, né? Ainda não tive nenhum contato com o novo Florata. Mas por enquanto, esse daí pra mim é o melhor. Aí nessa facola aqui tem duas loções do Bote. Que é de cliente também. Eu acho que... Só. Tem mais uma sacola aqui. Aí, no espaço que me mandou, eu não gosto de pedir lá. Porque eles vão me dar quase o brinde. Ó, o brinde que ele... Ó a quantidade de amostra que eles me deram. Duas amostras do Botei Sublime. Só isso que eles me deram. Eu vou até bem aqui pra sentir o cheiro. É... Sendo que não sai no aplicativo. Eu tava... Tava falando que eu ganharia, né? Eu tinha colocado os pedidos lá pra pegar pro aplicativo, né? Só que eu queria pegar lá que eu tinha que entregar os pedidos. Daí lá eu tinha vários brindes. Acho que eu tinha três brindes e seis amostras. Aqui eles me deram duas amostras, tá? Deixa eu sentir o cheiro desse aqui. Hum! Eu gostei. Acho que eu gostei mais dele do que do tradicional. Acho que ele é mais floral. Docinho também. Hum! Gostei. Gostei. Esse é bom. E esse dente também. Ah, pra não falar que eles me deram brinde. Aí eles me deram um leite hidratante de banho. Eu acho que é feminino esse aqui. Acho que não. É feminino. É do Coffman. E aí eles iam me dar um que ele já tinha me dado. A última vez que eu fui lá. Eu falei... Aí eu perguntei se não tinha outra coisa que eles poderiam me dar no lugar, né? Aí me deram esse daqui. Mas o brinde que eu ganhei foi essas duas amostras. Isso aqui, ó, gente. No mínimo eu queria mais amostra, né? Mas não dei. Aí eu peguei esse EG, o Doutique Desodorante, que ele é pra cliente também. Ah, isso aqui acho que é brinde. É, gente. Eu ganhei esse aqui de brinde também. Isso daqui é um gel. Shower gel. Sabonete pro corpo. É florata rose. Ganhei esse aqui também, ó. É pelo menos isso, né? Esse aqui é brinde. E aí esse pó aqui eu peguei pra mim. Que eu tava precisando de um pó. Meu pó tá só o restinho. Esse aqui é o da Quindice Berenice. Ele é um pó translúcido, só que ele é compacto, tá, gente? E daí ele se adapta a qualquer pele. Eu queria aquele que é solto, né? Só que eu não tô achando ele em lugar nenhum. Aí eu tive que pegar esse aqui, ó. Aí ele tem um espelhozinho. E aí ele fica qualquer... Adapta a qualquer pele. Aí eu peguei esse aqui. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem esse Anne aqui também, de 200ml, que é de cliente também. Essa aqui gosta bastante deles. Tanto que ela pegou de 200ml. E também tava num preço bom. Essas cânforas da linha Boticolete tá na promoção. Peguei também um Capricho Wish. Esse aqui é pra cliente também. Eles estão na promoção também. Essa campanha. Isso, ó. E aí deu um total de... Deixa eu ver quanto que deu. Deixa eu ver aqui na notinha. 1.235 reais e 64 centavos, tá? Foi o valor dessa minha campanha. E esses foram somente esses pedidos mesmo. Então foram só essas coisas que eu pedi. E é que eu nem ia fazer pedido esse mês de... O Boticário. Mas aí, né? Ontem, de domingo pra segunda, começaram a me mandar algumas coisas. Aí eu falei, ah, vou ter que ir lá pegar, né? É pouco, mas eu vou pegar. Porque os clientes sempre... Assim, eu só pego produtos do Boticário mesmo quando o cliente quer alguma coisa. Eu não gosto de ficar pegando produtos avulsos do Boticário. É só quando tá na promoção. Quando tá na promoção, eu gosto de pegar. Tá bom? Então foi essa a minha abertura de sacolas, né? Do ciclo 5 da O Boticário. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Deixa um comentário aí, tá? Dê um curtir. E até a próxima. Tchau, tchau.